Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje aqui com a nossa base insana. Olha só, velho, tá ativo aqui, tá funcionando muito bem o nosso bio-reator novo e a energia tá chegando perto ali dos 800, o que eu tô gostando muito de ver. Eu vou pegar aqui algumas dessas coisas pra gente comer e outras pra abastecer também a parada ali que também precisa, né, velho? Vamos pegar aqui, vamos encher os bolsos, né? Ô, bauzinho, você tá chato, hein, velho? Deixa eu pegar dessa árvore aqui que tá mais fácil. Inventário cheio, vamos lá. Acho que nem vai caber tudo, mas enfim. Cabe quatro, o resto eu como. Beleza. Galera, hoje... Aguinha? Adoro. Vamos lá. Hoje a gente vai, finalmente, atrás do Modification Station, que é uma coisa que a gente precisava ter desde o início e é um fragmento super simples que a gente não pegou, beleza? Então vamos lá, a direção é essa daqui, ó. É mais ou menos ali onde a gente tava no vídeo passado. Não sei se vocês lembram, mas a gente foi naquele sinal ali. Ah, não, não foi nesse sinal. Foi em um outro sinal, mas é uma... É tipo, na entrada de um bioma bem peculiar que vocês vão ver aí, que é bem... bem fácil de achar. E como eu falei, eu deixei passar muitas coisas fáceis, que eu não escaneei ainda. Então, durante os vídeos eu vou indo atrás dessas coisas. Isso aqui deve ser esse fragmento do Simmoth, né? Vou pegar, não, galera. Vou pegar, não. Eu tinha que pegar minhas baterias novas também, acabei esquecendo. Não tem problema. Eu acho que, pelo menos, o nosso scanner ali dá conta do recado e a gente não vai precisar mais do que isso, ok? Então é isso, gente, ó. Esse daqui é um dos biomas que eu falei, que eu tava no vídeo passado. Só que eu tava um pouquinho mais pra esquerda. Agora, se eu viesse pra direita, aqui onde eu tô agora, se bem que não ia ser nada fácil vir com o ex-esqueleto, né? Mas se eu viesse pra cá, a gente ia dar de cara com uma região de crash, né? Que são aquelas paradas todas quebradas. E, obviamente, que eu ia vasculhar e ia achar já o Modification Station. É aqui, ó. Tranquilão, né? Muito fácil. E tem muita coisa aqui, então vamos... Vamos na calma aqui e vamos explorar muita coisa. Tá, pelo jeito isso aí não abre, né? Deixa eu ver pra onde a gente entra. Ah, moleque. Beleza, vamos lá. E com isso daqui a gente já vai conseguir fazer duas coisas bem legais, tá? Ah, eu tô sem bateria disso. Ó, Modification Station. Nossa, de cara, velho. Muito bom. Ah, e tinha da bateria aqui também, velho. Do Power Cell Charger. Nem sabia. Tá, aqui a gente vai andando e vai vendo, ó. Mais um do Modification Station. Perfeito, velho. Opa. Mais um? Quantos fragmentos que são? Três. Tem uma caixa aqui. Tinha água. Mas é claro que eu vou vasculhar mais, né? O Blueprint, que era o principal, a gente já conseguiu. Acho que isso aqui tudo eu já tenho. Na verdade, isso aqui não. Ah, Modification Station também. É a mesma coisa que nada. As mesas aqui não. Eu vi que dá pra encerrar isso aqui, né? Pera aí. Tem que pegar o ângulo certinho, né? Eu tô com a ferramenta errada, né? Mas beleza. Agora sim. Bora. Encerra tudo aí, porque tem mais um andar ali pra cima. É claro que eu vou ver. Não sei se tem mais alguma coisa aí que a gente vai precisar. Tranquilo, gente. E é claro, gente. Nossa, quanta gente. Se vocês estão gostando aí da série, já deixa um likezão. Isso ajuda demais o canal e faz com que eu traga a série com essa frequência insana. Vou voltar aqui pra pegar um oxigênio. E lembrando que com essa Modification Station, a gente vai fazer um tanque de oxigênio que cabe muito mais oxigênio. E não só isso, né? Outras coisas. Open Data Box. Uh! Um traje de mergulho reforçado. Top. Modification Station novamente. É tudo a mesma coisa aqui, né? Cara, peguei um Blueprint top aqui. Tá, e aqui abre? Não. Lightstick? Lightstick, velho. Ai, que legal, velho. Nem sabia que existia isso. Uma pena só que eu não trouxe a lanterna aqui. Não trouxe bateria pra lanterna. Mas a gente dá um jeito. Pera aí. Eu acho que já foi tudo daqui. Ó, galera. Em vez de eu ficar me matando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a bateria disso. Vou colocar na lanterna. Aí. Boa. Deixa eu ver. Isso aqui eu acho que eu já tenho, né? Esse painel de luz. Parece que sim. Tá, eu tinha visto outras partes aqui que a gente poderia acessar. Ah, é ali, ó. Vamos ver, galera. Tem muita coisa aqui. Muita coisa legal aqui que a gente pode aproveitar. Tomara que seja o Lightstick. Não é. Mas, ó, beleza. É esse negocinho que dá pra abrir. O que que era aquilo? Sei lá. Peguei até uma bateria aí de algum lugar. Moonpool já tenho. Moonpool. Nada de interessante daquele lado, né? Um papel em branco, aparentemente. Isso aqui deve ser Moonpool também. É, esses eu não vou pegar, tá? Não vale a pena. Pai e tal. Vamos voltar e vamos ver ali o que mais que tem. Não é possível que só tenha isso. Eu quero pegar mais um daquele Lightstick, velho. Tá, isso aí foi o que a gente viu agora. Ali foi por onde eu entrei. Tem mais essa região aqui de Crash. Eu vi alguma coisa aqui. Não. Moonpool. Vou pegar, vai. Já tá aqui. Uma parada tipo uma turbina. Moonpool. Rádio. É, velho. Tem que vasculhar minimamente as paradas aqui, às vezes, pra não achar nada, ó. Tem cadeira, mesa, mas são coisas que eu já peguei, né? Moonpool também. Eu ia usar o negócio pra nadar mais rápido. Só que agora que eu lembrei que eu tirei a bateria dele. Que beleza, hein? Opa, Prawn Switch e Torpedo. Opa, esse eu não tinha. É de Torpedo. Cara, são dois só. Ah, Moonpool. Só dois pra gente usar Torpedos no Prawn Switch. O que é isso? Tá. A princípio, eu peguei tudo. Não sei se... Opa, não, né? Aqui eu não tinha visto. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Parece que tá tudo queimado aqui. Ó, a melhor coisa é a lanterninha pra ver. Lanterna ajuda demais aqui. Oh, que beleza. Cara, se tem coisa fechada é que tem... Tem coisa lá. Essa é uma teoria meio óbvia, né? Mas ela funciona. Isso aqui demora, hein? Ai, vai acabar a bateria desse negócio. Não! Acabou a bateria, velho. Tá brincando, né? Pera aí. É. Colocar as baterias pra carregar, às vezes, é bom, né, mano? Aí. Tô tudo sem bateria aqui, gente. Como assim? Beleza? Vim pegar aquele oxigênio maroto. Bora. Termina aí. Faltava pouquíssimo. Uau. Um microscópio aqui. Opa, legal. Isso aqui é Power Cell Fragment. Tem que economizar aqui as coisas. Ah, Light Stick, galera. Beleza. Consegui mais uma aqui. A gente vai poder fazer luz na base, hein? Opa. O que é isso? Ah, era alguma coisa que eu já tinha. Que ele me deu o Titânio, né? Opa, tem mais uma porta que eu posso encerrar aqui. Ah, não. É a que eu já tinha encerrado no caso. Mais itens aí pra gente colocar. Modification Station. Vai cair fora, quer ver? Vou até jogar um pouco de Titânio fora pra gente pegar outras coisas. Dá pra entrar aqui, maluco. Tá achando que é o quê? É, aqui já não dá pra entrar, não. E aqui não tem nada, né? Beleza, galera. Gostei, gostei. Eita. Por que eu saio daqui agora? Consegui isso aí. Bom, galera. Eu acho que isso é tudo, tá? Que a gente poderia pegar por aqui. O lucro foi grande? Até que foi, vai pra falar bem a verdade. Até que foi grande. Além das blueprints, a gente conseguiu coisas a mais que a gente queria. Então tá valendo demais. Certo? Vamos voltar pra base. Eu quero já fazer essa Modification Station. E se duvidar, ainda vou tentar modificar pelo menos o meu tanque de oxigênio e também os meus pés de pato ali que vai precisar também, né? Vai precisar? Não. A gente já tem disponível, então vai ser legal de fazer. Bora lá. Partiu. Chegamos. Beleza. Já tô pronto pra parada, hein? Tá, agora eu não quero água. Mentira, até quero, mas eu tomo daqui. Vamos ver quanto que vai custar pra construir essas paradinhas aí. Primeira coisa, eu vou colocar pra carregar essas baterias aqui, que acabou tudo, né? E vamos pegar mais baterias novas aqui. Boa. Construção, carrega aí. O que eu vou fazer é isso daqui. Vai titânio, computer chip, lead e um diamante. Diamante eu tenho, ainda bem. Computer chip. Vamos ver o que que vai. Ouro, tablet coral e copper wire. Beleza, tenho tudo. Copper wire a gente faz com dois cobre. O que mais aqui é? Tablet coral dois. Tenho. Não cabe aqui? Não cabe aqui. Vai, deixa muito titânio aí. E um ouro, né? Pera aí. Primeiro tablet coral. Um ouro. Ou seja, mistura tudo que é eletrônico com não sei o que e faz isso aí. Cadê o ouro? Cadê o ouro? Que desespero, velho. Ei, rapaz, cadê o ouro? Tá aqui. Ufa. Nossa, confesso que eu me confundi bonito aqui na base. Beleza, gente. O chip de computador. Não tá feito ainda. Ah, tá. Faz o copper wire. Fio de cobre. E agora sim. Computer chip. Beleza, beleza. Próximo passo é o que mais? Deixa eu ver. Deixa eu ver de ver. Diamante e chumbo. Tranquilo, velho. Coisas assim, super simples, né? Chumbo eu tenho. E diamante eu tinha dois, se eu não me engano. Três, né? Um vai pra fita agora. Eu vou fazer essa modification station aqui em cima. Ah, ela é pequenininha, velho. Oxe. Eu vou fazer aqui embaixo. É ruim, hein? Eu ia colocar lá em cima porque eu achei que ela era gigante. Mas já que é pequenininha, aqui vai ser uma ótima pedida. Porque quando eu precisar de um material, eu já venho, coloco aqui e já era. Ai, ai. Beleza. Vamos lá. Olha que legal, mano. Primeira, a faquinha lá. Ah, já vou fazer a faquinha. A faquinha de fogo, né? Tá. Air tanks. Esse aqui vai lítio e o high capacity tank. Tá. Ah, eu tenho que me livrar disso aqui antes. Pera aí, gente. Vou tentar colocar esse microscópio aqui muito grande. No chão. Chão não, né, filhão? Vou colocar aqui na minha mesa de trabalho. Se bem que já tem muitas coisas aqui. Coloca mais uma, não tem problema, não. Tá aí. E tem mais alguma coisa que eu peguei que é outro sample analyzer. Que é igual a esse aqui, né? Vai ficar dois, né? Mesa de trabalho insana. Não serve pra nada. Beleza. Meu tanque de oxigênio é esse. E quatro lítio, né? Lítio, um. Dois, três, quatro. Acho que é isso. Boa, moleque. Conseguimos aí. Se eu não me engano, aquele tanque me dava 150 de oxigênio, gente. Esse daqui vai me dar quanto agora? Duzentos e vinte e cinco. Meu delas. Agora sim, hein? O que mais que a gente pode melhorar? O fin aqui, que é o pé de pato, né? Tem o Ultra Glide Fins. E tem o Swim Charge Fins, véi. Wirelessly Charged. Aí ele carrega enquanto você nada. Que coisa de louco. Pera aí. Silicone Rubber. Beleza. Lítio eu tenho um. E os próprios fins. Silicone Rubber. Dá pra fazer também, gente. Deixa eu lembrar como é que faz isso. Com a Creep Vine City Cluster. Deixa eu ver se não tem nenhum aqui. Não tem. Tá. Quanto que precisa disso? Só me fala quanto. Dois. E quanto que precisa pra fazer isso aí? Vamos ver. Dois. Então eu vou precisar de quatro. Beleza. Vamos lá. Vamos que vamos, hein? Deixa eu só reparar. Ih, não peguei a bateria? Eu tô bem vacilo, hein, véi. Oxi. Bora lá, galera. É as coisas mais tranquilas aqui que a gente vai precisar, então... Ah, eu preciso da minha faquinha só. Por sinal, eu tenho uma muito forte agora, né? É aqui pertinho de casa que a gente pega isso. Só que como tá escuro, ó. Não dá pra ver direito. Essa planta. Ó. Não cabe mais, né? Peguei seis. Vai sobrar um ainda. Boa. Vambora. Cara, muito pertinho de casa. Achei que era mais longe. Que isso, bichão louco? Você tá maluco? Bora. Já vamos fazer as nossas fins novas. Agora eu tô boneco, hein, galera? Essa mesa de upgrade era o que eu precisava. Sério mesmo. Só preciso de colocar os meus... Ah. Loucão, né? Estou loucão, né? Ih, é fiber mesh, véi. Eu fiz coisa errada. Eu trouxe aqui o bagulho pra fazer a fiber mesh. Eu preciso da semente lá. Tava fácil demais. Bom, vou pegar lá, galera. E já volto, tá? Vou guardar isso aqui. É esse aqui que a gente pega, vacilão. Um. Pega, dois, três. Bora, bora, bora. Quatro, cinco, seis. Não cabe mais, né? Não. É isso aí, agora sim. Boa. Finalmente, galera. Oxe, tava fazendo tudo errado. Aí não, hein? Bom, eu acho que eu vou conseguir fazer três. Uma vai sobrar. É bom que a gente tenha de estoque. Quatro. Maravilha. Cinco. Maravilha. Cada um faz um. Melhor ainda. Cara, eu fiz seis, eu acho. E o nosso próprio fins aqui, né? E, é claro, o lítio que tinha sobrado aqui. Beleza, gente. Mais um upgrade. Ultra Glide Fins. Isso vai fazer com que a gente nade mais rápido ainda. Imagino eu, tá? Já tá lá. Cara, vamos ver. Vamos testar, porque... Olha como nada bem mais rápido. Realmente, velho. Realmente ele nada bem mais rápido. Agora imagina aquele próximo upgrade ali. Que, por sinal, não é difícil, né? A gente vai precisar do quê? O Airing Kit eu já tenho. Polianelina. Depois eu vou ver como que faz isso, tá? Aqui tem... Magnetita, que é para o... Coisa de propulsão. Cyclops. MK2. Nossa, MK, para quem não sabe, é o reforço para a profundidade. Ciamoff. Ah! Cara, isso aqui não é difícil. O MK2 vai fazer ele descer muito mais fundo. E precisa só de magnetita, porque o resto ali é fácil, tá? E o MK3 também é fácil. O Rubi é tranquilão de achar. E aqui o Exo Switch. MK2 também. Precisa do MK1, que eu não tenho. E Kianita. Nossa. Esse sim deve ser bizarrão de conseguir. Galera, no mais, é isso que a gente tem de upgrade por enquanto, tá? O que já é muita coisa e é muito bom também. Deixa eu guardar isso aqui. Bastante Fiber Mesh. Eu também vou guardar um pouquinho disso aqui. Próxima coisa que eu quero fazer, galera, e provavelmente vai ser aqui em cima, nessa sala que eu abri, vai ser a Scanner Room. Só que eu acho que, na verdade, a Scanner Room... Vamos fazer agora? Bora. Vamos fazer agora. Ela vai ter que ser um compartimento a mais, porque ele é muito grande. Ih, velho, não vai dar pra fazer. Será que vai dar? Precisa de mais um cobre só. Ah, eu tenho aqui. Oxe. E um gold e tablet coral, né? Só um. Scanner Room é uma sala de escaneamento que, pra falar bem a verdade, não é tão útil assim. Há quem diga que ela é útil. Bicho, eu nunca usei, mas eu vou começar a usar, talvez, né? Que é pra você localizar os minérios, velho. E tudo mais. Vamos ver onde que ela pode ser colocada. Aqui não vai? Por que que não vai aqui? Que bizarro. Por que que não vai aqui, mano? Por que que não vai aqui? É, é bizarro isso. Eu vou tentar colocar aqui, se não der, eu refaço ela, tá? Ô, bicho, sai fora, hein? Tô trabalhando aqui, rapaz. Tô na moralzinha, mano. Qual é a sua? O bagulho ficou flutuando, como eu imaginava. Destrói. Faz de novo. Tá, isso aqui não faz nem sentido. A gente vai ter que fazer os reforços aí, pra nossa base, depois. Olha, tinha que ser assim, ó. Deixa eu ver se... É, eu acho que agora sim ele vai ligar, ó, na base. Vamos ver. Espero que sim, né? Tipo isso. Ou será que ele tá pedindo pra eu fazer um corredor antes? Aqui, assim. Ué, que sacanagem isso aqui. Pior que nem dá pra fazer. Tá de brincadeira, né? Aleluia que eu consegui, gente. Ah, vacilo. Que que é isso? Olha o bicho roubando a minha câmera, véi. Ah, não. Como assim? Ô, rapaz. Tá achando que é o quê? Não sei nem como que eu coloco essa câmera de volta ali. Coloca aí. Cara. O bicho tá roubando as minhas câmeras, véi. Ai, 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 ai. Tem mais uma câmera ali na mão dele. Ele roubou a outra câmera. Tô sendo trollado, né? É a minha câmera de drone da minha sala de escaneamento. Ele veio e pegou as duas, véi. Você tá de brincadeira comigo, né? Fica aí. Se ele vier de novo, ó. Ó, faca nele, hein? Bora. Vamos nadar. Vamos até essa sala porque eu quero ver como que ela ficou. Me parece bem interessante e eu quero mostrar pra vocês como é que funciona isso, tá? Se liga. Ah, antes de mais nada, eu peguei aqui o material. Queria fazer umas janelinhas. Dá pra fazer janela aqui, não? Pior que não, né? Não dá mesmo. Sério. Pior que não dá pra colocar janela aqui nesse tubo. Pô, véi. Que sacanagem, hein? Fica mó feião. Mas tranquilo. Scanner room upgrades. Dá pra colocar upgrade nessa parada, véi. Tem o fabricator aqui, que é a parada, né? Pra você melhorar ainda mais ele. É muita coisa. Por exemplo, o que eu quero aqui? Vamos ver. Eu quero... Só tem coisa simples. Cave sulfur. Ele escaneia, certo? Tá, tá escaneando. Vamos ver como é que funciona porque eu não sei. Quando eu construí isso daqui, que era quando o jogo não era lançado ainda, não funcionava muito bem, tá? Já vou avisando vocês. Ó, câmera drone. É o seguinte. É aquelas camerazinhas que os... Ah, meu Deus do céu. O bicho pegou a câmera de novo, véi. Me larga. Olha lá, gente, ó. Tá de palhaçada comigo, né, cara? Ele fica mordendo a câmera. Se lascar, rapaz. Volta aqui, vai. Ah, lá. Escaneou já. Cave sulfur. Tá. Bicho. Deixa eu largar ele. Eu tenho que dar um jeito desses stalkers saírem fora daqui. Não sei como é que eu vou fazer isso. Isso aqui tem energia, galera. Por isso que ele tem que ficar na base e tal. Vamos achar essa cave sulfur. Porque quando acha... Beleza, achou. E daí? O que que faz? Eita, o negócio tá rodando. Achei. Dá pra marcar alguma coisa assim? O bicho vai quebrar essa câmera, véi. Tô falando pra você. Aí você me ferra, hein, carinha. Aí. Tem três câmeras? Tem três câmeras. Tudo passeando aqui as câmeras, né? Essa terceira, nem sei onde fica. Tá, pode ficar aqui, vai. Eu quero a câmera 1 agora. Ah, não, véi. O bicho já pegou a câmera de novo. Tá. Esquece isso daí. É assim que funciona, gente. E agora fica espotado? Não. Mas, por exemplo, você pode deixar a câmera no local e você seguir ela. É o jeito, né? Esse scanner 1 aí vai me dar uma dor de cabeça. Porque esses bichos aí não estão de brincadeira. Aqui nós temos um fabricator. Que fabrica as próprias melhorias, né? E, ó, uma câmera drone custa caro, véi. Fazer uma nova, né? Então já viram. Scanner 1 range upgrade e... Speed upgrade. Que é a velocidade da parada, né? Galera, vocês entenderam. Acho que eu não vou usar muito essa sala, não. Só se a gente precisar de verdade, tá? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece do like. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. Fui! E aí, ó.